Estamos começando mais uma edição especial aqui diretamente da casa Fórmula do Samba Pezinho, mais uma edição do Papo Musical e essa é uma edição especial ou não é? Muito especial. Com a gente, Tiago do Gueto. Manda brasa. Obrigado, Tiago. De verdade, vocês são... Sem palavras, minhas estrelas cadentes estão todas aqui, caíram tudo no mesmo lugar. Pelo amor. Vamos lá, Tiago, para começar com o pé direito. Bora. Bola pra frente. Essa é inédita, viu? Essa é inédita, essa aí ninguém ouviu ainda. Bora. Esse é o som da rua, neguinho. Não cola com nóis, corre de nóis. Eu sou um da rua. Me levantei, nego, é bola pra frente. Se eu não tô de a pé, é vale transporte ou é esquente? É água da torteira, ganja e café quente. Chinelo e bermuda, camisa e tem um dano na mente. Não tô só assim, tem uns comigo na pista. Os de verdade, os que dividem a marmita. Cê tira a onda de tsunami, nós sufá. É sem caô, o papo aqui não faz culpa. Bem, bem, não sou sanção, já te conheço, Dalila. Cê quer uma lote, dá o golpe, né bandida? Jesus Cristo foi traído com um beijo no rosto. O Judas só cola comigo quando eu tenho dinheiro no bolso. Bem, bem, não sou sanção, já te conheço, Dalila. Cê quer uma lote, dá o golpe, né bandida? Jesus Cristo foi traído com um beijo no rosto. O Judas só cola comigo quando eu tenho dinheiro no bolso. Daí me levantei, nego, é bola pra frente. Se eu não tô de a pé, é vale, transporte ou é esquente? É água da torneira, ganja e café quente. Chinelo e bermuda, camisa e tem um dano na mente. Não tô só assim, tem uns comigo na pista. Os de verdade, os que dividem a marmita. Cê tira a onda de tsunami, nós sufá. É sem caô, o papo aqui não faz culpa. Bem, bem, não sou sanção, já te conheço, Dalila. Cê quer uma lote, dá o golpe, né bandida? Jesus Cristo foi traído com um beijo no rosto. O Judas só cola comigo quando eu tenho dinheiro no bolso. Nem vem, não sou sanção, já te conheço, Dalila. Cê quer uma lote, dá o golpe, né bandida? Jesus Cristo foi traído com um beijo no rosto. O Judas só cola comigo quando eu tenho dinheiro no bolso. Prá, papá, dá uma arruda aí pra mim, né bandida? Pelo amor de Deus, não fala com nós, corre de nós. Ou me ajuda a ele, Gui. É o som da rua, o som da rua. Ei, 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 negou. Ha! Tiago do Gui, do patideiro e de gesto. Vai segurar. Isso aí é Tiago do Gui, tô aqui no Papo Musical. Vamos junto. Tiago, obrigado pela presença, viu? Você é doido, eu que agradeço, para de falar isso. Eu que agradeço de verdade. Obrigado também de mandar um abração para o Fejuca, que está aqui. Pô, Fejuca, é um prazer também te receber. Não posso nem. A honra é minha. Que aí, Pé? Pô, só tenho a agradecer ao Fejuca, por estar apoiando um grande artista, Tiago do Gueto. Esses dias a gente conversando, aí o Tiago falou de algumas coisas, de algumas dificuldades, que eu acho que, como ele, tem vários músicos no Brasil que passam por isso. E ele falou para mim, pô, mano, na moral, eu estou quase desistindo. Você está maluco, mano, vai desistindo. Ele já mandou essa lei para mim também. E o quase, assim, ainda está dando uma erro. Não tinha quase, não. Já tem aí, mano. É você aqui, mano. E olha o projeto, você não tinha banda e tal. E a gente está falando isso. É para quê? Para a gente passar uma mensagem de positividade para quem está do outro lado da tela. Porque tem muitos músicos no Brasil hoje, com o mesmo pensamento que o teu, com um talento igual o teu, às vezes até melhores do que nós, que pararam por falta de oportunidade, de uma porta aberta e de músicos igual o Fejuca e até portas como fórmula do samba, mesmo que só não visa o lance do lucro. A gente precisa, ninguém trabalha filantropicamente. Todo mundo precisa ganhar. Mas, se a gente se unir, eu acho que fica melhor o negócio. Mas, assim, olha que loucura, né? Seria o Tiago resolver parar, assim, sabe? Tipo, eu conheço ele há um tempo, já acompanho, assim, admiro, sou um fã dele, sabe? Além de ser amigo, a gente sabe dessa seriedade do som dele, dessa originalidade, dessa identidade que é tão única. E aí, de repente, eu recebo ali uma mensagem de um amigo altamente, assim, talentoso, falando, cara, tô parando, não aguento mais. O Pezinho até me chamou, a gente, pô, encontrei ele, ele falou que de repente rola e tal, só que eu não tenho banda, não dá, eu só tomei, assim, tapa. E, cara, tô só te dando um toque, porque se não for agora, se não for essa, não vou mais. Eu falei, não vou pedir pra ninguém mais. Não vou pedir pra ninguém mais. Fejuca, você é a última pessoa que eu vou falar alguma coisa. Se você fala pra mim que não dá, eu vou, sei lá, vou capinar um terreno. Mas eu não posso mais ficar sonhando, né? Foi isso que eu falei pro Fejuca. Falei, Fejuca, igual eu falei pra você, eu falei aqui, vocês são minha estrela cadente. Passou, eu fiz o pedido, irmão. Agora vou esperar pra você realizar. Se não realizar, mano, eu vou fazer alguma coisa. Quando ele falou assim, o Pezinho, o Fórmula e tal, eu falei, calma aí, não, não, não. Calma aí que a gente vai dar um jeito, eu tô aqui há milhão, tá uma loucura, mas eu vou sair contactando amigos. Então, assim, aqui na banda só tem amigos assim mesmo, sabe? Que eu posso contar, que eu posso ligar. Liguei, expliquei, falei, ô gente, vamos subir o som de um grande artista, de um cara importante, né, pra nossa música, enfim, que é um cara que vem aqui e canta, que vem aqui e escreve tudo que ele realmente vive, sabe? Aquela ótica ali, né, que a gente vê em, assim, vídeos, assim, que ele vai lá e se posta e tal, você vê que é muito, assim, verdadeiro. E daí eles falaram, meu, tamo junto, vamos lá subir, ficar até de madrugada. Então, o mérito aqui é dele, assim, claro, ele é a grande estrela e tal, mas é que, assim, todo mundo tá empenhado, todo mundo mesmo, entendeu? Assim, vocês, sabe? Que não vamos levar lá o Thiago, eu acho que a gente tá na mesma energia, entendeu? Que maneiro, e é por isso que flui, né, Dario? Obrigado, viu, Feijuca, a gente já tá conversando há alguns dias, né, a gente... Verdade. Você tá me contando realmente das correrias. É. Então, assim, pra gente tá aqui hoje, teve muito trabalho antes, e o Thiago tá aqui com a gente hoje. Muito obrigado, viu, gente. Imagina. Viu, vocês gostaram demais. O programa é, assim, sensacional. O canal, eu tenho... Bom, eu sou fã, né? O que é isso? O Pezinho, eu tava aqui agora rasgando cedo, falei de maca de violão que ele usava na época do Sensação, bem Brasil. Cês sabem que eu cheguei aqui falando... E quando eu saí do Exalto, a gente conversou muito, né? Não, nem fala. Antes de muita coisa, eu falei, mano, eu vou parar e tal, tô cansado e tal. A gente conversou muita coisa, a gente... Ah, você é um cara que tem uma luz incrível. Ah, mas você também. Aí, Thiago, pensou em parar também, mano. Cê é doido. Então, imagina só isso, cara. Que loucura esses dois, falar, eu tô parando. Cê é louco. Como assim, cara? Não dá. Tipo, eu nem consegui imaginar. Falei, meu, como assim? Não dá, entendeu? O Pezinho é um cara, meu, importantíssimo, sabe? Ele é um cara do movimento mesmo, ele é um grande músico, ele é um cara original como compositor, como músico, arranjador, sabe? E aí, assim, de repente... Se eu fosse bonito, então eu enfijo o caminho. Vocês são lindos, cara. Vocês são maravilhosos. Daqui a pouquinho a gente vai conhecer um pouquinho mais a carreira do Thiago, as lutas, as dificuldades. Thiago, vamos mandar mais um som. Mandar mais um som, é. O prêmio da guerra. Thiago do Gueto, no Papo Musical. Ah, vai vendo, né? Quantos cairão ao seu lado, né? Mas tudo será atingido. O guerreiro, o guerreiro, o guerreiro, o guerreiro, o guerreiro de fé. O guerreiro, o guerreiro, o guerreiro, o guerreiro, o guerreiro tem fé. O guerreiro, o guerreiro, o guerreiro, o guerreiro, o guerreiro de fé. O guerreiro, o guerreiro, o guerreiro, o guerreiro. Bateu aqui, caiu. Pois meu escudo é Deus. Eu vi maldade, sim. Vendo dos olhos Teus. Qual o mal que eu te fiz Pra merecer o seu Se o mar vermelho abrir Não faça você, nem faço eu Não sou real nem juiz Mas sei dos erros meus Palavras de festim Se quer trocar Perdeu Que atire pedra em mim Se eu for não cometeu A minha descrita diz Como o vento se perdeu O guerreiro, o guerreiro, o guerreiro, o guerreiro, o guerreiro, o guerreiro de fé. O guerreiro, o guerreiro, o guerreiro, o guerreiro, o guerreiro tem fé. O guerreiro, o guerreiro, o guerreiro, o guerreiro, o guerreiro, o guerreiro de fé. O guerreiro, o guerreiro, o guerreiro, o guerreiro Bateu aqui caiu, pois meu escudo é Deus Eu vi maldade sim, vendo dos olhos Deus Qual o mal que eu te fiz, pra merecer o seu Se o mar vermelho abrir, não passa você, nem faço eu Não sou réu nem juiz, vai ser dos erros meus Aqui não, palavra de festim, se quer troca, perdeu Que atire pedra em mim, se erros não cometeu Que a minha descrita diz, como o vento se perdeu O guerreiro, o guerreiro, o guerreiro, o guerreiro, o guerreiro O guerreiro de fé O guerreiro, o guerreiro, o guerreiro, o guerreiro, o guerreiro Na rua, eu tenho, eu sei que por todos se faço da fé é a minha armadura Mas vou te avisar, não sou bombo, também sou teimoso, sou cabeça dura Se você quer faz, quer entombro, mas volto pra lama sem dúvida alguma É o preço pra viver na terra, morrer como homem é o prêmio da guerra Lá, lái, 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 lái O guerreiro, o guerreiro, o guerreiro, o guerreiro, o guerreiro de fé O guerreiro, o guerreiro, o guerreiro, o guerreiro, o guerreiro tem fé O guerreiro, o guerreiro, o guerreiro, o guerreiro, o guerreiro, o guerreiro de fé O guerreiro, o guerreiro, o guerreiro, o guerreiro O guerreiro, o guerreiro, o guerreiro, o guerreiro, o guerreiro de fé É vagabundo nato O Guerre, o Guerre, o Guerre O Guerre, o Guerreiro de pé O Guerre, o Guerre, o Guerre O Guerre, o Guerre, o Guerre O Guerreiro de pé O Guerre, o Guerre, o Guerre O Guerre Tá aí, Fézinho, Thiago do Gueto Ô Thiago, como que você encontrou a música Ou como que a música te encontrou? Conta um pouquinho pra gente Bom, eu não tenho músico na minha família Não tenho músico Não tenho, nunca tive Eu vou falar pra você que o primeiro instrumento Que eu vi na minha vida foi o atabaque No terreiro que a minha tia tinha lá no interior Essa foi a minha referência De música De som Eu vim conhecer Que eu sou de Assis, interior de São Paulo Cheguei aqui Que eu cheguei em Osasco em 86 Com 10 anos eu tinha Tinha 10 anos Então foi daqui que eu comecei A conhecer o samba Que eu fui conseguir pegar Num pandeiro A gente não tinha isso Aí foi aqui que eu fui Eu fui começando Aprendi a percussão Aí você já começa a tocar As percussões Mas eu tinha essa parada de escrever Aí teve um cara Que eu pegava o cavaquinho E só fazia uma nota Mas eu tinha aqui Eu tinha aqui A paletada Eu tinha aqui Aí o cara falou Por que você não aprende a tocar isso Eu falei Pô, você não me ensina Ele falou Eu não Você é louco Tá ligado E o PMB era meu parceiro Na nossa Aí eu falei Caraca, não mano Ele falou Não, mano Ele falou Eu vou te passar um negócio aqui Do, re, mi, fa, sol, al, si Você decora isso aqui É contigo Aí eu falei Agora você se lascou Aí eu comprei um cavaquinho Não tinha, né Mas, velho Aí fui na cifra, né Ou sei Eu já aprendi o que é Do, re, mi, fa, sol, al, si Agora vou Aí foi onde eu comecei E comecei a escrever também A escrever Sem presunção, mano Eu joguei basquete, né Eu joguei basquete Joguei profissionalmente aí Pelo Hebraca Por uns times aí Eu joguei Pelo time da minha cidade, lá em Osasco Eu joguei Mas aí machuquei a perna e tive que parar E foi que a música foi Foi entrando, foi entrando, foi entrando Até então não tinha essa presunção Agora, mais recente Com o Tiago Dugueto Tem uma carreira solo do Tiago Dugueto Tem pouco tempo, não tem muito tempo Mas que eu escrevo sim, já tem muita coisa Aí Foi onde eu falei Ah não, vou ter que fazer alguma coisa E comecei a escrever Aí sem presunção Eu e o Corinho fizemos Falei, mano, vamos sentar aqui Vamos fazer um som A gente fez um som E A gente pegou e colocou no Facebook Mas, mano, sem presunção nenhuma Porque eu não tinha O teu trabalho era bater a caixa Aí eu, mano, meu negócio era Feio desse jeito, Pezinho Mas o que, mano? Artista é bonito, né? Assim, na nossa visão Os artistas são todos bonitinhos Você é lindo, rapaz, você é bonito É uma lindeza Aí fizemos um videozinho Quando eu vi Ninguém tava me perguntando Quanto que era pra eu cantar Falei, mas como? Quanto que é? Falei, mas tem isso? Não Aí eu chamei o professor Falei, mano, os caras tão me chamando Quanto é que é pra nós cantar? Falei, nós pode cobrar? Falei, ué? Falei, aí foi onde que eu comecei Falei, poxa, então Aí quando eu vi A música tava no Facebook Hoje ela tá com quase 2 milhões No Facebook, essa música É... Moleque Inocente, né? Moleque Inocente Foi onde foi abrindo as portas Foi abrindo as portas E eu comecei a fazer mais vídeos Fazendo mais vídeos Hoje minhas músicas No celular das pessoas Estão tocando aí bastante Hoje eu sei que dentro Dentro do meu país Eu tô praticamente Em todo Em todo o território E fora dele também Graças a Deus Tem uns loucos me escutando lá Acho que não tá nem entendendo Mas tá me escutando E graças a Deus Bacana a sua parceria com o Corinho, né? Mandar um abraço pro Corinho O abraço pro Corinho É referência pra... Pô, o Corinho toca demais, né? Pra tudo ali, né? E não é só o Cavaco, não, viu, gente? O bicho é estrangulador De tudo Você sabe Quem me apresentou eles Foi o Duane Que é um grande músico Compositor Assim, produtor Muito meu amigo Aí eu estava chegando no estúdio Pra gente gravar O disco da Mariana Idar E aí o Duane E era... E assim O Duane marca aqueles Horários malucos Tipo, era... As quatro da manhã, sabe? Sabe isso? Tipo, a gente... A gente começou a tocar as quatro A gente chegou assim Meia-noite Churrasco Não sei o que Aí antes ele falou assim Meu Escuta isso aqui Né? Colocou lá E eu fiquei vendo na tela Falei Nossa, que verdade, né, cara? Que... Que... Originalidade, né? Que a gente escuta Veja e fala Não, é verdadeiro Assim E aí eu lembro que eu dei um salve neles Falei Pô... O Corinho Que eu fui nele antes, né? A gente é músico Então eu falei Pô, Corinho Pô, que legal essa onda aí De cavaco Ah, que massa E tal E aí Logo na Sequência O Corinho me deu Um toque Convidando Eu Que eles estavam Fazendo o que era, né O que tava Tava rolando A gente tava Tentando Tentando gravar, né? Fazer uma gravação, né? Principalmente o moleque Tentando gravar Uma moça que tinha bastante acesso, é E aí Eu falei Cara, já tô Claro Eu vou Né? Já é uma Oportunidade da gente Tocar junto Um pouco, né? Conhecer De perto e tal E aí Ele falou Então, cara Se não tem ninguém Pra você chamar Aí eu falei Cara, eu vou chamar o Duane Claro Ah, você tá brincando? Falei, claro Vou chamar o Duane A gente vai junto A gente tava assim Aqui, cara Assim, assistindo aí Esses dias Então, beleza Aí eu cheguei lá A gente já Pô, já foi logo Aquela assim Química, sabe? Quando rola química É aquele vídeo Que tem no seu canal? É, então Aí Na semana seguinte Eu falei Bom, já que eu vim aqui Agora você vai ter que ir lá No meu lance também Ficou muito E aí E daí ele Ele falou Não Nós não vai lá No seu estúdio, não Você vem aqui Nós vamos fazer O vídeo aqui Na Viela A verdade tá aqui Entendeu? Aí a gente Chegou lá Passando uma tarde Maravilhosa Eu nem sabia Nem sabia que você ia Que você chegou Eu não sabia que você ia Perfeitamente Que eu ia fazer O lance com Ah, isso Eu não sabia O Corinho Ia até o meu estúdio Pra gente gravar Assim, conteúdos E aí Eu falei Pô, bom Então vamos lá Não sei Então vem aí E tal Aí ele Aí ele falou Não, cara Já que Então fala Os caras virem até aqui Entendeu? Tipo, mano Eles virem até aqui Que a gente faz E foi um conteúdo Assim Sabe? Aquele que você Não arma nada No Facebook Já tá Assim Batendo o que? É No Instagram É Na Tá no YouTube Né? Tá no YouTube Tá com Mais de 500 mil Na sua É É Muita coisa É Eu vi assim Os números Porque eles são Muito bem quisto Né? O Corinho E ele Pô É uma dupla Assim Formidável Né? Que tem aquele impacto E Pô Foi uma delícia Foi mesmo E Thiago Você acha que aquele vídeo Moleque inocente Ali que foi a virada de chave Pra você Falar Poxa Não Ali sim Não Abriu muitas portas Porque sinceramente Cara Não tinha presunção Eu não achava Que Que as minhas coisas Que eu Escrevia Com as minhas loucuras As minhas verdades Ali Eu saia no portão Tava ali Você tá entendendo? Mano O errado O certo A sujeira É isso Mano Tinha que Eu tinha que escrever aquilo Mas Escrevia pra mim Porra É isso Eu queria Falar de alguma forma Mas não esperava que Que as pessoas Iam se identificar Que as pessoas Iam me comparar Tem umas comparações Comigo lá Que Se eu fosse Pra ser Né mano Que esses caras Me comparam Eu fico feliz Né mano Eu fico feliz Porque são referências Que eu Que eu Que eu curto mesmo Eu sou de curtir pouca Quase ninguém Dá pra contar aqui As referências E vai sobrar Uns números Uns dedos ainda Top Vamos mais um som Bora Eu acho que a gente Já pode ir numa Referência sua Vamos 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 sim Vamos sim Cantar os Os mestres Né Jessé Gomes Se eu quiser fumar Eu fumo Se eu quiser beber Eu bebo Pago tudo Que eu consumo Com só No meu emprego Confusão Eu não arrumo Mas também não peço Arrego Eu um dia Me aprumo Tenho fé no meu apego Eu só posso Deixe amigo Com quem me faz Cafuné Como vampiro Mocego É o homem E as mulher O meu linguajar É nato Eu não estou Falando grego Eu tenho amores E amigos de fato Nos lugares Onde eu chego Eu estou descontraído Não que eu tivesse bebido Nem que eu tivesse fumado Pra falar Da vida alheia Mas digo sinceramente Na vida a coisa mais feia É gente que vive chorando De barriga cheia Seu dia seca Seca pagodinho Pra mim é o melhor intérprete Da atualidade Você falou que as referências Dá pra contar na palavra de uma mão Quais são as suas referências? Ah, mano Eu sou fã de Bezerra da Silva Eu Pra mim o Bezerra Era completo Era o MC Era o partideiro Era o versador Era Bezerra era o intérprete mesmo Daquilo que eu gosto Falar daquilo que eu gosto Tanto que Que eu me vejo muito Na pele dele Que ele não teve Ele foi A censura O pegou Agora No final Da vida dele Que ele Que acho que porque Os grandes músicos Exaltaram ele E ele começou a ter Uma Uma visibilidade maior E outros músicos Começaram a cantar Bezerra da Silva A exaltar Eu acho isso Tiago Você sofre algum tipo De preconceito Pelos tipos da sua letra Como é que funciona Nessa parte Na letra nem tanto A letra nem tanto A letra O pessoal Adquiriu Agora O dia a dia É preconceito 24 horas 24 horas Só pede urso Sai na rua É preconceito As tias seguram a bolsa O policial Você já pode vir aqui Fica ali Você tem algum problema Não é possível Fica ali Mas A gente tira de letra Eu cresci no preconceito A minha família A minha mãe Meus irmãos Meus amigos Falar aqui de preconceito Não vai ficar aqui Até Mas é isso A gente é o indigesto É isso que eu quero Eu quero que Quero que eles escutem A minha verdade Mano Esse cara aí é maluco E aí Pé O que tem a dizer Da verdade do Thiago Dunia Os malucos confundem Os caras que se julgam Mas é isso É isso Eu tô aqui pra isso Ele me colocou aqui pra isso Pra confundir Fazer de mim Um instrumento de sua paz Mas se não der Vamos pra guerra também Tá ligado É assim que eu penso É assim que eu penso E esse lance Com o Fejuca Desde quando você entrou Em contato com ele Vocês que escolheram O repertório Como é que foi Ele nunca me desamparou Ele sempre Ele sempre falou Você é aqui Não adianta você ir ali Ou você ir pra cá Você é aqui Você é aqui É aqui E é isso cara É isso que eu precisava Sabe De uma direção Sim Sim Porque a gente quer as coisas A gente quer as coisas rápidas Porque a gente não tem tempo A gente A gente quer que aconteça Ainda mais a gente que tá aqui Eu acho que Se me der um dom Cara Não é possível que seja um dom Pra eu não fazer nada Pra que nada aconteça Então pra que que me deu Se com ele Eu não posso fazer nada Eu não posso fazer Pelas pessoas Ou por mim mesmo Então tá errado Então se Agora eu caio numa contradição Porque eu ia desistir Mas pensando tudo Você ia Mas é Mas é aquela coisa Você já tá falando Você fala Eu vou Agora você já tá falando Não é mano É Tá vendo Melhorou muito Melhorou muito Mas isso foi a semana passada Cara Tá ligado Mano eu vou parar Agora você já tá falando Eu ia Eu ia As estrelas cadentes Tão do lado Não tem que olhar pro céu Mais pra elas cair Elas já Já estão aqui Então mano Pedido realizado Eu já tô feliz com isso O Fejuca é o seguinte Eu falei Falei pra ele Falei a minha estrela cadente Ele falou pra mim Ele falou do Guetet Eu falei Cara Não me pergunta nada Faz o que você achar Só me fala do Guetet Você tem que estar Aqui Tá hora Aonde que nós tiver que estar Nós vamos estar É isso Isso não tem preço Né Fejuca Ah Um artista reconheceu O nosso valor Acima de qualquer coisa Né mano Exatamente Você viu uma parada boa nele Você viu a música dele O valor da música dele Perfeitamente O que ele poderia te oferecer Claro E isso automaticamente E depois as coisas Tudo acontece E é inevitável Você falou tudo Pezinho É Ainda mais Vindo de você Que é um cara Que eu Admiro muito Né Como Músico Né O Brasil inteiro O mundo já sabe Né Mas assim O pezinho Nos bastidores Ele é Maior ainda Sabe No bate-papo Ali É Aquele abraço Que seja É Pezinho E assim O pezinho É A gente batia muito papo Porque aliás Eu tenho muita saudade Dessa época Numa época A gente dividia O mesmo Escritório E eu naquela Maluquice Ele também Mas ele Bem de antes Bem da década Bem de antes Já estava Nego velho nisso E eu ali Naquilo Naquilo Fazendo um show por dia E né Assim Sócios Aquele monte de gente E tal E aí eu pegava ele Ele vinha Vem cá Vem cá Nego Vem cá Vem cá Vem cá Porque eu vou te falar Com umas coisas Vai ficar junto aqui um pouquinho E tal E aí você já Ah Entendi Então eu tive Muita sorte Também de no Decorrer Da minha Caminhada Deus Colocasse pessoas Como ele Sabe Que estava ali No momento certo O bicho pegando Que tem o outro lado Também sabe Você pede Pede muito também Para tapa Não sei o que A hora que acontece Você tem que estar Entendeu O palco é bonito É O palco é bonito Perfeitamente Só que aí Nos bastidores Ali você encontra O pezinho Que é um cara Pô O gama Que daí também Vem cá Calma aí Você é novo Olha aqui Pô Olha aqui Você olha aqui Né E aí Nada Eu Não faço nada Por ele Não estou fazendo nada Eu Realmente Acredito Né No que Na No que ele fala Eu acho Original Eu Eu acho ele Um grande artista E eu Só assim Tento Fazer E falar O que foi Ensinado também Sabe Através deles Entendeu De calma aí Ó Não Não Mesmo porque Eu nunca tive Essa estrutura Aqui é profissional Aqui é profissional Nós juntávamos Dois, três Lá da quebrada E um batuqueiro Fazia isso aqui Eu nunca tive isso Então eu preciso Que as pessoas Me falem Eu não sei Isso Eu preciso Que as pessoas E é isso Que ele tem Falando Cara É isso A direção Né A direção É isso Que ele É isso Que ele faz Eu falei Mano Por favor Faz Eu só Não precisa Me perguntar Se tiver Que fazer Nós vamos fazer É isso Esse cara Aí Caramba Igual encontrei Esse cara Aqui Mano Ele falou O que você Tá fazendo aí Quieta aí Mano Lá na Grava Disque Gravação É Eu quietinho Lá Só artista Quem é eu No mês Artista Lá quietinho Ali o corredorzinho Estrela Os caras Passando Pisando no pé Ele pensou Passou Falou Você tá fazendo o que aí É Ele faz isso O pézinho Nos bastidores É assim Aí ele virou Falou Mas não Você é igual Todo mundo Que tá aqui Ele viu os invisíveis Ele falou Você tá escondido Porque você é igual Não tem Só as lendas Passando Olha as lendas Os bonitos E os loucos Para tirar uma foto Não Você é igual Você é igual A todo mundo Aí Aí virou Olha o profeta Nós vamos fazer Uma coisa junta Ainda Nós vamos fazer Um bagulho Junto Aí Papai Noel Não tem Isso eu acredito O Coelhinho da Pásco Não tem E nós estamos aqui hoje Entendeu? Amém Então mostra mais uma Para a gente Vamos embora A gente tava falando De referência Eu vou mandar um som Aqui que é muito Esse negócio de repente Essa coisa de versar Eu gosto muito Então vou mandar um som Aqui Fui a Campina Grande Petrolina Chuazeiro Para poder ouvir De pé do fóli De oito passos No Rio de Janeiro Já andava três por quatro Para não perder o compasso Do surdão e do pandeiro Jamais Camaranhão Folião É nas crioula Reggae, rádio, radiola Queixada, caranguejada Contra tempo e tinta Dá chança na moçada Contra tempo e tinta Dá chança na moçada Oi, 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 Oi Caí no sanfornado Oi no sanfornado Reggae brasileiro que nasceu no Maranhão Caí no sanfornado Oi no sanfornado Reggae brasileiro que nasceu no Maranhão É nóis, mano Eu gosto muito disso Do improviso do repente Eu curto demais Eu curto demais essas coisas E Tiago, você é um cara que escreve Umas letras maravilhosas Falando de problemas sociais Eu vi um comentário nas suas redes sociais Que um professor Lá do norte, do nordeste Estava usando a sua música Pra educar os alunos Queria que você falasse sobre isso Que eu conheça Essa é a quarta universidade A quarta faculdade Que já entraram em contato comigo Inclusive você respondeu que não foi o primeiro Eles usam a minha música Eles falam que é poesia marginal Que é essa linguagem Que hoje as pessoas entendem As pessoas não adianta você ficar falando Bonitinho, certinho Português, certinho O meu povo não entende Meu povo não entende É nóis, mano Meu povo entende E eles estão usando isso Pra educar Educar pessoas que já tem muito mais Conhecimento De cultura que eu Os mestres Doutorados lá Me falam Fala, mano Eles acham que eu sou igual a eles Fala, vocês é doido Vocês estudou, eu não Tá ligado? E é legal isso Eles estão me entrevistando E toda hora Eu acho Eu acho que é isso Porque O meu povo O meu povo mesmo O meu povo mesmo Me conhece pela rede social O meu povo tem O acesso que a gente tem E hoje eu saber Que essas pessoas Que a gente pensa Que nem vê a gente Que nem enxerga a gente Que vai falar Nós, mano Vai dar atenção Ainda mais um cara Que estuda Então pra mim, mano Eu já ganhei muita coisa Só com isso aí Sabe? Eu nem imaginava Não, não, não Não, não A gente imagina Assim As pessoas ouvirem Mas Chegar nesse nível assim De pessoas Com esclarecimento Desse tanto Me falar que Que a minha música Edifica É É E aí, Pézinho Você como grande compositor Você tenta dizer Que coisa, né, mano A internet tornou tudo Democrático E a gente tem falado isso Em vários papos musicais Aqui, né Antes o artista Que ele não tinha Condição nenhuma De mostrar o trabalho dele Se a gente for ver Pelo atual mercado Hoje tá muito mais fácil Do que antes O que falta É o direcionamento E o enganjamento Você já tem um grande público E você já tem O mais difícil Que eu te falei ali Hoje nos bastidores Que é o dom, né, mano Então, tipo assim Você entrou aqui De um jeito E tá saindo de outro Você entrou aqui Porra Se for tal E você já Não, eu ia Você já tá pensando Mano Que você continue Porque A tua música É a tua arma É o teu escudo E eu tenho certeza Que no momento certo, Thiago As coisas vão É a fé, né Clarear pra você É isso aí Pisar Sem ver o chão Sem ver o chão Felizmente é isso Mas é bom Porque nos torna Fortes E a música Precisa de pessoas Com mais personalidades Antes Antes se faziam Mais ídolos, né Hoje a música É de plástico Muito de plástico Não tem mais ídolos Então precisa de mais Thiago Do gueto Precisa de mais grupos Com verdade no som E no que faz Demais assim Fórmulas do samba Também que Porque assim Internet é um mundo maravilhoso Que a gente sabe Tá lá Todo mundo lá Todo mundo dá a sua opinião Todo mundo fala Todo mundo E aí eu acho que O trabalho De vocês aqui É um trabalho Muito sério Muito sério Assim mesmo Porque Assim, vocês têm Aquela propriedade De verdade E quem é De verdade sabe Que vocês realmente têm Isso Pra falar Algo sobre o samba Pra Assim, compor Pra fazer arranjo Pra de fato Ter uma Assim, vitrine Que todo mundo tenha Assim, acesso E se Informa Assim, sabe De coisa boa De Conteúdo Assim, verdadeiro Porque eu estou Acompanhando aqui O programa de vocês E eu acho Incrível Porque vem gente De tudo e qualquer lugar E cada um De um jeito Assim, compositores Músicos E galera Vem Que bateu papo E é isso Que eu acho Sabe Que estava assim Faltando Aí eu falei Oh Meu Deus do céu Sabe Que bom E eu falo Eu acho Estou falando aqui demais Você pode ter me editado Como eu ando Muito com Assim, DJ No caso eles Como o Fal Eu sei Eu sei Que eles são Eles têm Uma outra ótica Para com a música Diferente Do músico Que parte Daquele Assim, princípio De ficar estudando A parte técnica Aperfeiçoar a escala Ai, repertório Ai, preciso tirar Para fazer o solo Lá Que o pezinho criou Meu Deus Que arranjo Isso aí é bom É maravilhoso E tal Eles não Eles vêm daquilo De ouvir música Sabe A essência De ouvir Sabe isso Esse Exercício De parar E ouvir Assim Pesquisar a música Então Andando com eles Quando eu faço Muito Assim, rap E tal Inclusive Você está fazendo Muita gente Emicida É, bastante coisa Emicida Se tornou Assim Um grande irmão Assim É uma Uma grande honra Sou fanzaço dele E é Uma grande escola Está ali Porque Você vê Que Que é uma outra ótica Que é Justamente isso O DJ Escuta a música E se A gente É o que A gente come O músico É o que ele também escuta Porque Aquele princípio Você Nasce Escuta 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 Daqui um dia Você fala Mamãe e papai Linguagem Assim Sabe Sem tocar Você Escuta 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 Uma linha de baixo Escuta Até que um dia Aquilo lá sai Natural Porque você já Ouviu Assimilou Aquilo Só de Ouvir Eu sei que ele já sabe Quem está Tocando Sabe De quem é a música Pô Essa linha de Composição Ele falando de tal Hum Se baixa Só pode ser Porque ele ouviu Muito Ele não começou Tocando Para sacar O DJ é isso E aí Quando eles vêm E falam algo Para mim Escuta esse som aqui Escuta isso aqui Olha isso aqui E cara Me Assim Como que eu posso falar Assim Apresentando Um mundo De Assim Pagode Que o próprio mundo Do Assim Pagode Não está ouvindo mais Não está ouvindo com Sabe Com aquele Fervor Assim Eu falo Olha isso Os caras sabem tudo Os caras sabem tudo De pagode Estão sabendo tudo Estão se exaltando A parada Que legal E fazem assim Festas Especiais Tocando só O pagode Dos anos Assim 90 Chega lá Tocando todas aquelas Coisas Que a gente ama Fala Que engraçado Que é um público Que escuta rap Escuta outras coisas E vai lá Do mesmo jeito Escuta esse pagode Fala que os caras Sabe Assim Produziram E aí O próprio Movimento Brigando Cara Você vê o próprio movimento Cadê O que é Você não é samba Não Você não é samba Você é bom Não é Outro lá Que é samba Você também não é samba Falo Meu Deus Que viagem Que maluquice Sabe Não consigo nem assim Entender Falta essa evolução Não consigo dialogar Eu não consigo Toda pessoa Vem com o seu comando E fala Ah beleza Tá tudo certo Você acha que é isso Ótimo Então segue Já Aqui não Tem Cara Vocês estão de Parabéns E além de tudo Vocês Assim Não é só Aqui o lugar A reformulação Vocês ensinam Os grupos A serem empreendedores A trabalhar O caminho a seguir E a não desistir Mas obrigado Feijuco pelas palavras Que isso Eu acho que falei demais Até Imagina um gago Aqui falando Imagina um gago Tentando falar Tá sendo difícil Tô aqui tentando Tentando me concentrar Não tô tentando Aqui vou indo Vai valendo Mas vai Tiago Vamos dar mais um recado Vamos Vamos que vamos Pra isso que estamos Canta uma daquelas referências Né Seu José Bezerra da Silva O MC de verdade A favela nunca foi redonda de marginal É A favela nunca foi redonda de marginal Olha só tem gente humilde e marginalizada E essa verdade não sai no jornal A favela é um problema social A favela é A favela é Um problema social A favela é A favela é Um problema social A favela é meu pô A favela é Um problema social Sim, mas eu sou favela E posso falar de cadeira Minha gente é trabalhadeira E nunca teve assistência social E mais só vive lá Porque para o pobre não tem outro jeito Apenas ele tem o direito A um salário de fome Uma vida normal A favela é Um problema social A favela é A favela é Um problema social A favela é A favela Um problema social A favela é A favela é A favela é O problema social Sim, mas eu sou favela E posso falar de cadeira Minha gente é trabalhadeira E nunca teve assistência social E mais só vive lá Porque para o pobre não tem outro jeito Apenas ele tem o direito A um salário de fome Uma vida normal A favela é A favela é O problema social A favela é A favela é O problema social A favela é Vou dizer, sou atu do povo, faço parte desse povo Bato o pé, possuo tem dois, senão vão me ludibriar Não me intimida o bandido, a polícia Eu tenho o meu ponto de vista e Deus da mente Amiguinha, a vida não é uma novela De casas tão belas, carrão, caviar Quem nasce, cresce na favela Não vive sem ela, é seu lar, doce lar Favela querida e tão discriminada Refúgio de um povo sem direito a nada É lá que eu vivo, lá é minha quebrada E dá lugar bom que não troco por nada Favela querida e tão discriminada Refúgio de um povo sem direito a nada Se for pra corretar, entrar na jogada Se não é serão, virar carta marucada Favela se vê, eu respeito por ela Se for pra corretar, entrar na jogada Se for pra corretar, entrar na jogada A favela é um problema social 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 E essa é uma releitura, né? Eu nem sei quem é o compositor, mas é um clássico na voz do Bezerra da Silva Assim como o Tiago, assim como o Mano Brown, assim como a Emicida Os compositores do Bezerra eram todos anônimos Era gente de lá mesmo, gente da gente É, e assim, tantas outras, assim, pessoas que A própria Adrika Barbosa, né? Carol Kunká Que, assim, retrata a realidade que é, assim, vivida ali, entendeu? Que, assim, pra mim é grande, assim, potente Igual a obra do Tom Jobim Que tava lá em Ipanema Fumando seu charuto e cantando lindas melodias Tomando seu uísque importado Que é lindo também, entendeu? E a obra do Zeca é linda também A obra, sabe isso? De não ter essa barreira para a arte e tal Eu acho isso incrível É cada um e cada uma cantando e compondo a sua realidade Eu acho isso aí incrível E é o conjunto de obras que faz o lance, a essência da música É cada um com a tua personalidade, com a tua maneira de expressar a tua música O conjunto dessas obras é o que deixa fenomenal e sensacional a música Falou tudo Obrigado, professor Grava essas coisas pra eu ficar ouvindo toda hora Já tá sendo gravado Já tá sendo gravado, né? Vou ficar clicando lá pra voltar toda hora E, Thiago, a sua forma de compor é, com certeza, experiências reais, né? É, eu falo que eu não devaneio nada, né? Eu também não quero A gente fala assim Tem muita gente que fala que chega pedindo música, né? Ou você não tem um tema? Não, eu não tenho um tema, irmão Eu não devaneio Um tema não Você não fala de Facebook? Eu posso até falar do Facebook, do Instagram Mas da minha forma Da minha maneira E, assim, eu vivi Se eu não vivi, eu vi Infelizmente, sem poder fazer muita coisa Porque a gente que tá lá A gente tem... Eu vou falar porque eu falo mesmo A gente tem dois medos lá na periferia Ser assaltado e ser abordado Essas são os nossos medos lá Tá? Então, eu falo isso Eu canto isso Eu canto isso Porque, igual a gente tava falando de preconceito É 24 horas, irmão É 24 horas Você sendo testado Você sendo julgado As tias correm mesmo Quando vê que todo magrelo tatuado Fala, meu Deus, o cara vai me roubar Corre A polícia fala Você, psh Costa ali já que você já tem algum problema É assim que funciona Mas a gente vive nessa realidade E vai aproveitando Se inspirando E escrevendo Né? Fala de amor também Mas é daquele jeito A gente tem mais amor pela Pela A história que a gente vive Né? Do que Do que outros Outros sentimentos aí A gente tá entrando nos momentos finais Aqui, Pedrinho O Feijuca já tá pensando na saideira ali Já Tiago, mais uma vez Queria te agradecer Eu que tenho que agradecer, irmão Por você ter mostrado o seu som Junto com o Feijuca Sabe? O trabalho que vocês fizeram pra estar aqui Feijuca também Agradecer essa galera aqui Apresenta a rapaziada aí Nossa, não tenho palavras, irmão No contrabaixo João Que é um grande baixista Grande músico, amigo Enfim Na bateria O pé Que é esse menino Novo Né? Na pressão Nova Geração aí De grandes Bateristas aqui de São Paulo Cara Incrível Na percussão Meu amigo De banda De Estrada O Denis Simples Que é esse cara Incrível Já não usa mais O O Simples, né? Não Você tá agora usando o que? É Silva mesmo É Denis Silva Ele muda Só que lá Na banda Ele é o nosso Querido Feijuquinha Ele usava uns dreads e tal Filho do Feijuca A gente ficava colado O tempo todo junto Feijuquinha 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 Que é um grande Percussonista Assim mesmo Sabe Ele anda Tanto com os Negubés Assim, batuqueiro Mas ele também E ele E ele lê Assim, partitura Aprendeu Assim, faz tempo Sabe Aprendeu No projeto Social Qual é o nome? Meninos do Morumbi Meninos do Morumbi Com a grande Silvani Que é a Silvukinha Que toca com Emicida Que é uma grande Mestra E E ele é Um desses Assim, músicos Que eu Admiro muito Como eles aqui Como assim, todos Mas é que ele toca Um Instrumento Que assim Todo mundo toca A gente vai lá E pega, arranha Só que ele leva Muito a sério isso Sabe? Ele leva muito a sério Então ele sabe Realmente O toque Da Escola de Samba Tal Ele Assim, grava Com todas as Escolas de Samba De São Paulo Ele está No show Que a Mariana Edar Faz Que é um Outro lance Assim, mais afro Que ele usa Outras coisas Sabe Com outros Tipos De tambor Ele é um Cara Apaixonado Por todos O Jeito De Assim Tocar Cada Instrumento Ali Sabe? Então ele fala Pô O Bira Presidente Nossa, Bira Demais Mas daqui a pouco Ele já está Falando De um Outro Cara De uma Outra Pessoa Você fala Nossa, são Duas Escolas Assim Extremas E ele está Atento a tudo Ele é Muito novo Sabe? Você fala Caramba, que legal Leva o nosso O nosso Tambor a sério Estuda Levadas Ele é um Menino incrível Muito obrigado E está aqui Defendendo a batucada Brasileira Defendendo a batucada Como tem que ser Assim Sabe? Roots E aqui o nosso DJ Assim Pesquisador Menino também Antenado A tudo Ensina O tempo todo Ensina Pô, você já ouviu Aquele som e tal Eu falo Não, o que você tem Tanto é que eu chego Nos E ensaio E já falo assim O que você tem Para hoje? Qual que é o plano? Olha isso aqui Cara Esse som aqui Que legal Que é o Falco Esse menino Incrível também Um grande Música Artista My DJ Grandmaster Masteriza Cara, é demais Valeu, Thiago Obrigado Sem palavra Eu aí Você está vendo aí Eu estou Cercado com Só de gente boa mesmo Esse lugar aqui É uma benção Tá ligado? Obrigado mesmo De verdade Obrigado a todo mundo aí Os câmeras Pessoal que está lá dentro Fazendo a captação Obrigado 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 De verdade De verdade Se quiser chamar de nome Da IP Feliz de você ter vindo E para de falar Que vai parar Agora se eu falar Você me pega Se ele falar Agora quem vai parar É a gente Agora eu quero Parar contigo Agora vai ser assim Eu quero ver Quem vai me parar Entendeu? É isso aí É deram linha na pipa Vamos embora Mas também assim Tem uma coisa Que a gente tem Que falar Desde o primeiro momento Que a gente entrou aqui Esse lugar Tem uma energia maravilhosa Sabe? Que você já chega Você já é bem assessorado O lugar é lindo Maravilhoso Mas também tem isso De Sabe? De você querer ficar aqui E a gente está aqui O dia inteiro Aquele cara ali Que me trouxe a água Não trabalha para mais ninguém O Carlos Você quer levar o cara embora Obrigado Trouxe até coca Eu falei Não Achar que nós está metidos Que aliás Eu acho que tem Um quarto sobre o Enem Não tem? Um quartinho Eu estou morando em Santos De repente eu posso ficar aqui Alguns dias Entendeu? Falar para você Não tem piscina lá no fundo Não tem Churrasqueiro ou violinho Não ia ter gravação Não ia fazer mais nada E Thiago Antes de a gente entrar Nessa ideia É importante que você passe Suas redes sociais Telefone de contato Sim, sim, sim As redes sociais Digitou Thiago do Gueto Sem H Thiago D-U Do Gueto G-U-E-T-T-O Digitou lá No Deico Onde que for Vai aparecer minha cara lá Apareceu lá É O telefone de contato É bom Não Pior que se digitar Irmão Aparece a cara lá Deus o livre Mas Deus é maior Deus é bom Ele livra Ele livra Ele livra Graças a Deus O contato você me pegou agora Você acredita Eu vou dar um Pode ser pelas redes sociais Sim, sim Chama a gente lá Chama o Julinho também Chama o Júlio O Júlio Mas quem é o Júlio? O Júlio Fejuca Gente É o Alex Ninguém conhece o Alex O Júlio O Alex O Alex é o Pezinho E o Júlio está aqui Júlio Fejuca Obrigado Deixa eu agradecer aqui Porque Sem drama Me pegou do chão Tá ligado Me pegou da lama Me pegou da lama Me pegou da lama Me pegou da lama Já vamos usar isso Já para ser esse impulso mesmo Que parada Você realmente imagina Os dois assim Parando O Pezinho Pezinho O Thiago Você fala Não Falar para você Mas não é fácil Mas é merecimento As coisas vão acontecendo É difícil mesmo Acho que é Para quem faz as coisas com verdade As pancadas vêm Rapaz Mas é para deixar a gente Mais forte Você Influencia E não passar nunca mais por isso Influenciou tanta gente E cega Influenciando O nosso modelo De produzir E quando eu escuto algo seu Eu falo Como ele é organizado Que danado Olha isso Sou não Estou procurando ficar Tudo ali bonitinho Você vê que Além da A parte técnica De estudar música Que é bom Mas tem algo Tem uma Verdade Tem um amor Ali por trás Daquilo Que faz aquilo acontecer De um jeito Diferente Entendeu Você se sente Não fica frio É algo de plástico Agora imagina Esse cara Que influencia Tanta gente Influenciou Mas vai ainda Continuar Se parar Uma peca Para a humanidade Um dia Eu estava igual você O Feijuca Viu isso também Você é doido Que situação O Feijuca Parei Parei parando Mas estou aqui Ainda bem Se você tivesse parado Eu não estava aqui também Você é doido Obrigado você Eu também não estaria aqui Vamos de saideira Para fechar Bora Pezinho Obrigado 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 viu cara Sem palavras Para te agradecer Você é Você é uma das minhas Estrelas cadentes Viu mano Então não se apague nunca Pelo amor de Deus Dario Sem palavras Obrigado mesmo Pelas palavras Pelo respeito Pelo carinho De verdade De verdade Rapaziada Os câmeras Obrigado de verdade Mano que está aí Dentro do som Gravando tudo Obrigado Obrigado pela paciência Agradecer vocês De coração Feijuca Esses caras aqui Sem palavras Eu Agora É uma perna minha Um braço meu Está tudo aqui Está ligado Obrigado mesmo A Fórmula do Samba É um É um Tempo Hoje sagrado Um lugar que Que quem Quem pisar aqui Vai sair daqui Muito melhor do que entrou Porque esse lugar aqui É uma benção É uma benção Sem palavras Quem entrar aqui Vai sair melhor do que Do que entrou Pode parar Que não dá Que não dá ímpar Como 10 e 10 são 20 Uau Verdade Voltou mais pra lá no pente E disse vou trabalhar Voltou pra casa contente Com presente esparada Trazia bolsa pingente Dinheiro anel colar Mamãe toda sorridente Meu filho é desse orgulhar Pois lembrava firme o batente Não era de se ausentar Logo se tornou gerente O nome a se respeitar Um herói pra sua gente Com ele pode contar Não tem posse nem patente Tem pé e não sabe rezar Dizem que ele tem o seu corpo fechado Mas não se descuida da cipia armada Antes de sair Dobre o joelho e vela Pra um demorar Pra outro acender o vela Se liga, nego, porque Estão a te vigiar De olho gordo em você Querendo te derrubar O ouro te deu poder Pagou que o corpo fecha Mas quem vai te defender Quando o diabo te derrubar Dizem que ele tem o seu corpo fechado Mas não se descuida da cipia armada Antes de sair Dobre o joelho e reta Pra um demorar Pra outro acender o vela Se liga, nego, porque Estão a te vigiar De olho gordo em você Querendo te derrubar O ouro te deu poder Pagou que o corpo fecha Mas quem vai te defender Quando o diabo te derrubar O ouro, 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 ouro O ouro, 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 ouro Chega de grama, mentira de anda Na lama de bala perdida Vagaço pagando E fica com a sombra, se engana Cadama, promessas vazias De dinheiro e fama Se ilude com crime É valor, é cano Esquecer da família Que tanto te ama Na hora da dor, da morte De ronda São Deus que te ama Quando você entra Chegamos ao fim do nosso papo musical Eu, Pezinho, Thiago Esse talento Tejuca, rapaziada Muito obrigado Até o próximo programa Valeu Até o próximo programa